Indicação de condutor infrator pode ser feita online em São Paulo Os motoristas que receberam multa do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, o DETRAN-SP por uma infração cometida por outra pessoa que dirigia seu veículo Não precisam enviar cartas ou procurar uma unidade do departamento para informar o condutor O serviço pode ser feito pela internet desde junho de 2016 A indicação de condutor deve ser feita pelo proprietário sempre que o veículo for conduzido por outra pessoa e for registrada alguma infração na ocasião Isso permite que a pontuação seja atribuída na habilitação correta Do contrário, o dono do veículo será considerado o responsável pela infração e receberá os pontos Cabe ressaltar que a multa é sempre vinculada ao cadastro do veículo e cobrada do proprietário legal Apesar da facilidade, pouca gente ainda utiliza a ferramenta eletrônica para indicação de condutor Em 2017, apenas 3% dos 34 mil pedidos referentes a multas do DETRAN-SP foram cadastradas via internet Abre aspas O serviço facilita muito Não preciso me deslocar Posso fazer de casa É rápido e simples Vai ajudar muito a poupar tempo e dinheiro Fecha aspas Afirma o empresário Diego Fedossi O DETRAN-SP verifica se a assinatura e a imagem da foto que constam na CNH do condutor indicado pelo proprietário Correspondem às registradas no sistema de coleta biométrica Realizada em todo o cadastro para a primeira habilitação, renovação, mudança e adição de categoria O órgão autuador varia de acordo com o tipo de infração e a localidade em que foi cometida Infrações mais comuns, como por exemplo, avanço de sinal vermelho, estacionamento irregular, excesso de velocidade, circulação em faixa exclusiva e desrespeito ao rodízio São registradas por órgãos de trânsito das prefeituras Nas estradas, as multas em geral são aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal, a PRF E pelo Departamento de Estradas de Rodagens, o DER Conforme estabelece a legislação federal, cada órgão de trânsito é responsável pelas autuações que realiza Por isso, só quem registrou a infração pode receber a indicação de condutor e processar os pontos Vejamos a seguir o passo a passo Para enviar a indicação de condutor pela internet ao Detran de São Paulo, basta ir em Entre aspas, acesse os serviços online No topo da página e clicar em Entre aspas, indicação de condutor Depois de fazer um rápido cadastro para criar login e senha de uso pessoal, é só digitalizar o formulário de indicação de condutor por meio de scanner ou foto e fazer o upload no portal O dono do veículo deve preencher todos os campos, assinar no local apropriado e coletar a assinatura do motorista infrator O envio deve ser feito dentro do prazo informado na notificação, que é de 15 dias Não é possível indicar condutor para infrações de exclusiva responsabilidade do proprietário do veículo Como por exemplo, licenciamento em atraso, placas ilegíveis e falta de equipamento obrigatório Além disso, nenhum cidadão deve aceitar receber a pontuação de uma infração que não foi cometida por ele Pois isso pode caracterizar crime de falsidade ideológica Nesse caso, os envolvidos respondem na justiça e podem ser presos por um período que varia de 1 a 5 anos Qualquer suspeita de irregularidade deve ser denunciada à polícia Com informações do Portal do Governo de São Paulo